Olá pessoal, vamos falar hoje um pouco sobre a notocorda. Notocorda é uma diferenciação do mesoderma intraembrionário e que se forma ao longo da terceira semana. Essa notocorda é uma estrutura extremamente importante para o nosso desenvolvimento, tanto é que nós somos chamados de cordados, animais que possuem notocorda. Entretanto, na nossa espécie, nos cordados superiores, essa notocorda só está presente no período embrionário. Durante o nosso desenvolvimento ela vai desaparecer, mas durante o início desse desenvolvimento ela tem um papel extremamente importante. Ela é o primeiro eixo de sustentação para o embrião, que está crescendo rapidamente, uma média de 20% a 30% ao dia, e que antes tinha como sustentação apenas água. Ele tinha água na parte superior, na cavidade amniótica, na parte inferior, no saco vitelino, e nos lados, no celoma extraembrionário. Esse arcabouço hidrostático, ele deixa de ser importante porque o embrião vai crescendo bastante, e aí é necessário o surgimento de uma outra estrutura de fixação, de um outro arcabouço de sustentação. Aí surge a notocorda. Essa notocorda também tem um papel indutor. Ela vai liberar uma série de moléculas que vão ser importantes para a diferenciação do sistema nervoso, para a formação dos músculos, para a formação de uma série de estruturas. Vamos então conversar um pouco sobre notocorda? Vamos lá. Bem, temos aqui um embrião com 16 dias, em que nós podemos ver a migração das células do ectoderma via sulco primitivo, a cavidade da linha primitiva, e via foceta primitiva, a cavidade do nó primitivo. As células do ectoderma vão migrar e vão compor um tecido intermediário, que é o mesoderma intraembrionário, que está subdividido em áreas, que nós vamos relembrar daqui a pouco. E também vão formar um tecido inferior, o endoderma embrionário, que é o tecido mais interno do embrião. Junto também se forma a tal da notocorda, esse eixo de sustentação. Essa notocorda vai ser formada por células que vão migrar pela região mais cefálica do nó primitivo. Aqui, daqui a pouco nós vamos ver isso. Esse tubo, inicialmente, vai se alongar até parar aqui na região da placa pré-cordal, que vai delimitar o crescimento desse tubo na sua região anterior. Bem, então temos aqui aquele corte que eu já falei em uma outra videoaula. Vamos falar dele, então, rapidamente. Nós temos o embrião visto de cima, essa região do ectoderma, aqui a linha e o nó de hensin, com as suas respectivas cavidades, sulco e foceta. As células que migrarem, então, por essa região vão formar os tecidos mais internos. Vamos dar uma olhada? Então, um primeiro corte transversal aqui, na região mais caudal. Nós podemos ver o ectoderma, o mesoderma intraembrionário se formando, e aqui nós temos algumas células laranjas. Essas células vão migrar para baixo para formar o endoderma embrionário, que vai substituir, aos poucos, o hipoblasto. Essa região aqui de cima é a região da linha, que tem uma cavidade que é o sulco primitivo, por onde as células vão migrar. Bem, um corte a nível do nó primitivo, nós vemos, então, a cavidade do nó, que é a foceta, ao lado o ectoderma, que vai ser a fonte das células que vão migrar, vão descer pela foceta para formar o mesoderma intraembrionário, e o endoderma, que vai substituir, conforme eu falei anteriormente, o hipoblasto. Um corte a nível de notocorda. Então, nós podemos ver, acima dela, o ectoderma, a placa neural, formando já uma diferenciação do ectoderma, que é o chamado neuroectoderma, ou ectoderma neural. Essa diferenciação ocorre devido à liberação de compostos indutores pela notocorda aqui em desenvolvimento. Ao lado da notocorda, a região do mesoderma embrionário, abaixo dela, o endoderma embrionário, aqui em laranja, que vai substituindo, aos poucos, o hipoblasto. E na região mais cefálica, a gente vê os mesmos tecidos, não é isso? Ectoderma, endoderma e mesoderma. E a placa pré-cordal ou pré-oral, formada por células alongadas, prismáticas altas, do endoderma e do ectoderma. Essas células vão ter junções adesivas e oclusivas e vão impedir a proliferação das células do mesoderma no interior das placas. Lembrando que nós temos uma placa pré-oral aqui, na região cefálica, e uma placa cloacal ou anal aqui embaixo, na região caudal. Bem, passando então, vamos relembrar que as células que migraram pela região mais caudal da linha primitiva vão formar o mesoderma intraembrionário lateral. As que migraram pela região intermediária da linha vão formar o mesoderma intermediário gono-nefrótomo, que no futuro vai dar origem aos rins e às gônadas. E as células que migraram pela região anterior da linha ou mediana caudal do nó vão formar o mesoderma intraembrionário dorsal ou paraxial. Se chama paraxial porque ele está ao lado do eixo. da notocorda. Essa notocorda, por sua vez, vai ser formada pelas células que migrarem, células do ectoderma que migrarem pela região mais cefálica do nó. Então, essa notocorda começa como um tubo e aí ela é chamada de processo notocordal e depois ela vai se transformar num bastão, obtendo assim mais resistência, passando a se chamar notocorda. Ok? Bem, vamos mais um pouco. Então, aqui nós temos dois modelos da UFMG para indicar o crescimento dessa notocorda. Está vendo? Aqui como processo notocordal, então as células estão descendo diretamente pela foceta e vindo para a região mais cefálica do embrião. Essa é caudal, olha aqui, o pedico de implantação aqui presente. Então, ela vai descer, vai proliferar no meio desse mesoderma intraembrionário até parar na placa pré-cordal aqui, nessa região em que nós não temos vermelho, está vendo? Só laranja, que é o endoderma embrionário, e branco, que é o ectoderma. Então, ela vai migrar até aqui e vai parar. À frente dele, só uma curiosidade, nós temos de novo mesoderma embrionário formando o que a gente chama, na região mais cefálica, a chamada área cardiogênica, que no futuro vai dar origem ao coração. Então, temos uma notocorda na forma de tubo, processo notocordal. E exatamente acima dele, a placa neural, uma diferenciação do ectoderma, que no futuro vai dar origem ao sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Bem, agora eu gostaria de contar para vocês como acontece essa transformação da região do processo notocordal em notocorda. Então, o que nós temos aqui? A região mais cefálica, mais caudal do embrião estaria aqui. E a região mais cefálica aqui. Então, nós temos a região do processo notocordal vindo até a placa pré-cordal aqui. O que vai acontecer? Você vai ter uma degeneração da parte inferior desse processo notocordal. Então, vai desaparecer abaixo dele o endoderma embrionário e o mesoderma dorsal ou paraxial. Eles vão desaparecer e junto desaparece também a região inferior do tubo. Então, você vai ter daqui a pouco um tubo aberto, está vendo? Olha, só com a sua parte lateral e superior. A parte inferior desapareceu totalmente. Nesse momento, vai ocorrer um contato entre o saco vitelino definitivo e a cavidade amniótica. É o chamado canal neuroentérico, que recebe esse nome, por quê? O processo neuro, porque aqui vai se desenvolver o sistema nervoso, na cavidade amniótica. E entérico, porque depois do dobramento, essa região aqui, o teto do saco vitelino, vai dar origem ao revestimento interno do tubo digestório. Então, esse canal neuroentérico é uma estrutura provisória que acontece durante um momento curto em que você vai ter a transformação do processo notocordal em notocorda. Passa algum tempo, então, você começa a ter um processo de fechamento dessa região. Então, aqui embaixo, nós temos a região aberta, está vendo? Permitindo a comunicação das duas regiões. Então, se eu fizesse um corte aqui, eu veria essa abertura direto, está vendo? Olha, é um tubo que perdeu sua parte inferior aqui. E aí, depois, você vai ter a reptilização, ou seja, você vai formar novamente a região do endoderma embrionário, o mesoderma dorsal paraxial, e vai recompor o tubo, que quando se recompõe, acaba se fechando totalmente. E de um tubo, acaba virando um bastão totalmente fechado. Aqui ele ainda está com um buraquinho, está vendo? Mas depois ele vai se fechar totalmente, ficando muito mais resistente. Então, esse é o processo de transformação do processo notocordal em notocorda. Posteriormente, essa notocorda vai desaparecer. Em nós adultos, ela vai dar origem apenas ao núcleo pulposo, ou seja, a região interna, o núcleo interno do disco intervertebral. Então, nós temos aqui, olha, a medula espinhal, as vértebras estão aqui, né, envolvendo a medula espinhal, e entre uma vértebra e outra, você vai ter o disco intervertebral, que é como um saquinho, como um babalú, que vai impedir com que uma vértebra entre em contato direto com a outra, podendo dar dor, podendo ocorrer fraturas, etc. Então, esse disco serve para isso. A parte externa dele é um revestimento cartilaginoso, é o chamado núcleo nodoso. E a parte mais interna é o chamado núcleo pulposo. Esse, sim, vem da notocorda. Seria aquele líquido que a gente tem no interior do babalú, não é isso? Já que eu estou usando essa comparação. Bem, então, essa vértebra fica impedida de entrar em contato diretamente com a de baixo, devido à presença desse disco intervertebral. O que acontece em casos como a hernia de disco? Você vai romper, devido a algum esforço, esse disco intervertebral. E o constituinte interno dele, o núcleo pulposo, vaza. E aí ele pode injuriar algumas terminações nervosas que a gente tem aqui. E vai fazer com que ocorra um contato direto entre uma vértebra e outra, gerando muita dor, gerando dormência, gerando uma série de problemas relacionados com a hernia de disco. Assunto que eu vou falar para vocês depois em uma aula sobre correlação clínica. Tudo bem? Bem, então, só relembrando, notocorda não gera coluna vertebral. Coluna vertebral é formado pela região dos somitos, assunto da nossa próxima videoaula. Notocorda, no adulto, vai dar origem apenas ao núcleo pulposo, a região da polpa interna, portanto, do disco intervertebral. Bem, pessoal, até a próxima. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.